Olá, nós vamos começar agora a conversar um pouco sobre o que é o nosso tema que vai percorrer todas as nossas conversas nessa disciplina Introdução aos Estudos Linguísticos. E o tema que vai monitorar, que vai subsidiar nossas conversas se pauta numa pergunta que é basilar, que eu tenho certeza que vocês ou não pensaram nisso, já foram questionados sobre isso, mas é uma pergunta que está em nós o tempo todo, o que convive conosco, o que é língua, o que é linguagem. Essa é a pergunta da nossa aula e que eu vou tentar conversar de forma a mostrar que isso não é tão simples como uma pergunta pode parecer, porque ela implica uma série de outras questões. Então, o que é língua, o que é linguagem? Nós somos seres humanos dotados de uma faculdade extraordinária, que é essa faculdade de produzir, expressar e compreender trocas simbólicas. Essas trocas simbólicas, elas são, por exemplo, via língua. A língua que nós utilizamos para nos comunicarmos, no caso aqui é a língua portuguesa, mas poderia ser a língua francesa, a língua inglesa, mas também poderia ser outro código ou outra forma simbólica. Nós poderíamos nos comunicar através de uma música, dos gestos, da expressão corporal. Tudo isso sendo pensado como um conjunto estruturado de signos que se combinam entre si para produzir sentidos, para possibilitar essa comunicação humana, tudo isso pode ser designado como linguagem. Diante disso, do que é língua, do que é linguagem, nós vamos partir então do princípio de que não existe sociedade sem comunicação. Portanto, não existe sociedade sem linguagem. E se pararmos para prestar atenção no nosso cotidiano, no nosso entorno, nós percebemos com muita facilidade que nós somos soterrados por diferentes signos, por diferentes formas de manifestação das linguagens. Nós temos as linguagens verbais na publicidade, nos outdoors, nós temos os sinais de trânsito que nos diz quando parar, quando avançar, nós temos as músicas, a linguagem do cinema, enfim, nós somos absolutamente soterrados num mundo extraordinário de significações, de produção de sentidos. E isso faz de nós, os seres que somos, e é isso também que nos controla. São essas práticas de linguagem que nos controlam. Quando eu digo isso, para vocês entenderem, nós não podemos simplesmente quebrar as nossas relações sociais ou os nossos limites. Essas relações e esses limites nos são colocados via linguagem, via essas trocas simbólicas que eu estou tentando explicar. Mas elas também permitem que você reinvente, que você faça novas relações ou se coloque novos limites. E é um pouco isso que traz vocês para essa disciplina, para a gente pensar como que as coisas significam, como que nós podemos pensar essa língua, que é uma das manifestações das diferentes linguagens que nos invadem cotidianamente. As diferentes práticas de linguagem, elas fazem parte do nosso cotidiano. É obedecendo algumas regras, algumas normas, que a gente consegue conviver em sociedade e assim, não ser atropelada numa faixa de trânsito como essa que eu acabei de atravessar, porque há uma significação que me faz entender. Há uma codificação, há elementos que estão estruturados e que eu consigo reconhecer e ler quando eu tenho uma faixa de pedestre, que me diz, pode passar sobre essa faixa e ao mesmo tempo os carros, por sua vez, também leem e entendem que devem parar para que eu, o pedestre, possa caminhar. Ora, os processos de significação são muito complexos e instigam a curiosidade do ser humano desde muito, muito tempo. Então, antes de pensar na linguagem hoje, vamos voltar no tempo para tentar ver um pouquinho como que muito antigamente as pessoas entendiam a língua e a linguagem. Os estudos da língua e da linguagem que inquietam, sempre inquietaram estudiosos e filósofos e pensadores desde há muito tempo, foi preciso esperar o século XX para que nós tivéssemos uma área, na verdade uma disciplina, para pensar tudo isso de forma científica, que é a linguística. Então, nós pensamos na linguística como uma disciplina, mas nós podemos também pensá-la como um campo do saber e aí, então, esses estudos que se dedicavam a entender a língua, eles vão nos levar para um tempo bastante antigo. Voltemos lá para a Índia, por exemplo, e nós vamos encontrar a gramática do Panini, uma gramática sofisticada, bastante importante, porque é o registro daquilo que se fez sobre a língua sânscrita, a língua com a qual foram escritos os Vedas, está na base, então, de toda uma cultura, de uma religiosidade, das crenças, do hinduísmo. Panini, ele se dedicava a decifrar essa língua e era um trabalho bastante rigoroso, que deixou um legado, assim, importante, com relação principalmente à fonética, porque os Vedas, mais precisamente o sânscrito, era conhecido como uma língua perfeita, a língua dos deuses. Era a língua da antiga Índia e deixou de ser falada no século III antes de Cristo e aí nós estamos ali por volta do século I. Então, ele se dedicava sobre uma língua morta e ele precisava cuidar muito rigorosamente para que não houvesse erros, não houvesse distúrbios daquilo que realmente estava previsto nos Vedas. Acreditava-se, por exemplo, que uma pronúncia errada, uma articulação errônea, faria perder toda a cerimônia religiosa daquela época. E foi assim, então, que nós temos o nascimento, que montou o registro nos documentos históricos da primeira gramática da civilização humana. Saindo da Índia e indo em direção à Grécia, antiga também, lá pelo século III, IV antes de Cristo, nós vamos encontrar os filósofos, os filósofos gregos. E eles colocavam questões de extrema importância sobre o que era língua e o que era linguagem. No famoso Crátilo de Platão, nós temos, por exemplo, uma discussão que só foi resolvida muito próximo de nós, justamente com a ciência linguística. Eles se perguntavam, por exemplo, os filósofos ali, em especial no Crátilo, qual era a relação, na verdade, entre o real e o simbólico, ou seja, a palavra e a coisa. Aquilo que nós dizemos, escrevendo, e aquilo que existe no mundo real. Para tentar deixar um pouquinho claro isso, eles olhavam para uma árvore. O que tem na palavra, na sonoridade, na escrita, no significante, nós vamos depois estudar bem o que é essa ideia de significante, naquilo que a gente diz, que a gente ouve, para que você reconheça um conceito, você reconheça um significado, que é este objeto do mundo natural. Ora, essa relação se dá por natureza? É natural? Ou ela é convencional? Ela é arbitrária? Como faz que uma determinada palavra cole num determinado conceito, numa determinada ideia? Era uma questão que remonta lá nos gregos antigos. Aristóteles, por sua vez, ele contribuiu enormemente com a sua filosofia para que nós pudéssemos pensar minimamente, ou começando a se pensar, as partes do discurso. Foi com ele que começou-se a pensar nos verbos, as palavras que designavam tempos, separou os verbos dos nomes, enfim. A gramática, tal como nós a conhecemos hoje, ela nasce prioritariamente de trabalhos de base filosófica. Com a ascensão do Império Romano, nós temos aí, então, uma outra língua que passou a figurar e que vai ser o nosso legado mais imediato com a língua portuguesa, que é o latim. Então, nós temos naquela região que foi conquistada a partir de questões de território, mas há também uma questão linguística importante, porque o latim passa a ser imposto em toda uma região e os gramáticos que haviam estudado o grego, a filosofia grega, eles levaram para Roma os seus conhecimentos, principalmente os gramáticos de Alexandria. Então, desta época, nós vamos registrar, principalmente, o nome de Varrão, um gramático que vai deixar, então, os primeiros escritos em língua latina para definir ou categorizar, mais propriamente, perto de uma normatização que vai desencadear, depois, lá na Idade Média, numa tentativa muito forte de prescrever a língua, de definir o que era certo com relação ao latim e o que era errado. Havia um certo receio, já estou falando ali na Idade Média, de que houvesse uma deterioração da língua, era necessário protegê-la de alguma forma e a gramática, ela vai justamente dizer, isto está certo e isto está errado. Esta forma de entender a língua é algo que nos atinge hoje, causa uma série de problemas. Há muitos que acreditam que existem formas, que as formas só devem existir, ou as palavras, ou a língua só existe, de acordo com a gramática. E nós vamos ver que é bem mais complexo e bem mais importante pensar que há língua, sim, e uma língua linda, uma língua forte, uma língua em mudança, para fora da gramática. Já nos aproximando mais do século XX, da nossa época, nós chegamos ali no século XIX, e aí os estudiosos da linguagem, os grandes pensadores dessa época, eles já passaram a entender que não era apenas o grego e o latim em que eram línguas a serem analisadas. Nós estamos num momento em que eles se defrontaram com as novas línguas, a partir das novas conquistas. Então, o chinês, as línguas africanas, as línguas indígenas, inquietavam muitos desses pensadores perplexos, porque acreditavam, então, que o latim, o grego, essas derivações todas, as derivações, não, esses encontros que se davam a partir dessas línguas, é que eram suficientes para serem analisadas e estudadas. Ora, foi aí que nasce um dos grandes impulsos para que nós pudéssemos ter, no século XX, essa ciência linguística de que nós vamos tratar, que são os estudos histórico-comparatistas. Eles analisavam as línguas, como o próprio nome está dizendo, comparando, tentando muitas vezes entender se havia uma língua mãe a partir da qual essas outras línguas se produziram ou se construíram. e, mais do que isso, eles passaram a entender que a língua não é estanque, as línguas se modificam, em um determinado momento para um outro, essa língua não é mais a mesma. E foi aí, então, que começou-se a ter uma série de questões que vão culminar nessa ciência linguística de que nós vamos tratar, e um nome importante que eu gostaria muito que vocês guardassem desta época é Franz Bopp. É com ele que nós temos a gramática histórico-comparatista que vai, então, propiciar os estudos a serem ressignificados, digamos assim, pensados de outra forma quando dessa ciência que eu quero tratar com vocês. O que a gente viu ao longo dessa conversa, ou dessa explanação histórica, fomos lá para os hindus, gregos, passamos pela Idade Média, chegamos no século XIX com a produção da gramática histórico-comparativa, é importante dizer que ao longo de tudo isso prevalecia a língua escrita. A língua falada, ela só vai ser considerada a partir do momento em que se entende que é o lugar da língua viva mesmo, com essa ciência da linguagem que nasce no século XX. Vejam que durante muito tempo a língua falada foi pensada como o lugar do erro, por exemplo. E a língua escrita também não é qualquer língua escrita, é uma língua escrita privilegiada, notadamente os textos literários eram a fonte de referência para o que era a língua durante todo esse tempo. Foi preciso então esperar o início do século XX para que a linguística pudesse ser pensada de uma forma autônoma, porque até então nesses outros estudos linguísticos ela estava sempre atrelada à filosofia ou a crítica literária ou a crítica literária, a retórica, foi necessário estabelecer um objeto. E é isso que faz com que nós tenhamos, a partir, repito, do início do século XX, mais precisamente de 1916, com a publicação de um livro, do qual eu vou falar na próxima aula, vou tentar mostrar mais detalhadamente como que se deu o surgimento dessa linguística, mas o nome que agora eu fecho essa nossa aula é o nome de Ferdinand de Saussure. A ele é dado todos os créditos, isso é um consenso, como quem inaugura esse período que deixa ou que se vale de todo esse passado que eu tentei repertoriar ainda que brevemente, eu gostaria muito que vocês pudessem ler sobre isso, investigassem sobre isso, porque uma teoria, uma ciência, como a ciência linguística, ela não nasce do nada, Ferdinand de Saussure, esse grande pensador, e não acordou num belo dia e falou, não, eu vou inventar uma ciência, eu vou inventar, claro que não. Ele escrevia de acordo com a sua época, ele escrevia de acordo com os estudos que ele fazia baseado no Franz Bopp, por exemplo, que é esse nome de que eu falava sobre a primeira gramática histórica. Nem tudo está resolvido, Saussure começa e nos deixa um legado fascinante que precisa ser estudado à exaustão por nós, profissionais da área de letras, por vocês que estão iniciando um estudo nesta área, imprescindível conhecer, não só o Sosildo, mas aquilo que ele nos deixa e as pessoas que comentam, que estudam e que analisam a obra sosiriana, para que nós possamos chegar agora, século XXI, e olhar para os processos de significação, para o modo como a materialidade nos provoca sentidos, produz sentidos, e eventualmente olhar para um grafite como esse, não simplesmente entender uma série de cores que estão colocadas num espaço, numa parede, mas que existe um código, uma estrutura e que implica a produção de sentidos. É isso que nós gostaríamos, que em estudando linguística, fôssemos capazes de cada vez mais entendermos como que os processos de significação se dão. Por hoje, é isso. Espero que nós tenhamos tido um passeio pela história e por esse mundo extraordinário que é o mundo da linguagem e que vocês estejam bastante interessados para a partir da próxima aula nós mergulharmos nessa ciência que espero que também seja bastante cativante que é a linguística. Legenda Adriana Zanotto